Andréa Araújo de Almeida, de 34 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira. Esse foi o último contato que ela fez com uma das irmãs. Segundo informações de familiares, ela conversava com uma outra irmã ao telefone no momento em que passava por uma rua no Jardim Kisizana, quando desapareceu. Rosalina, que é a irmã da vítima, e outros parentes estiveram hoje na delegacia para prestar depoimentos sobre o caso. O desaparecimento de Andréa será investigado pela Polícia Civil. A minha outra irmã, que estava falando com ela no celular, ouviu toda a abordagem. Eles falaram para ela sair do carro, que era um sequestro. E até agora a gente não tem informação nenhuma. Assim que a Polícia Militar foi acionada, já começou o rastreamento. Até agora, Andréa não foi encontrada. A polícia já tem mais pistas sobre o desaparecimento da vítima. Há um suspeito, o ex-marido da vítima, o qual já existe uma representação contra o mesmo. Então, assim, a polícia trabalha apenas com as hipóteses. Que tudo possa ser desvendado, né? E quem fez isso possa pagar. A gente espera encontrar ela viva, né?